Atrás do meu amor. Depois você roubou o Matheus de mim. Não fale isso, minha irmã. Você dizia que ele cheirava suor. Ele cheira suor mesmo. Você se perdeu por isso. Você dizia que queria ser freira. Não estou lhe cobrando nada, Rosana. Eu perdi pra você. O Matheus? De quem é que estamos falando? Mas eu não lhe culpo, minha irmã. Eu não lhe culpo. Não teria dado certo comigo também, porque ele amava a Juliana. Você amou o Matheus, minha irmã? Desesperadamente, Rosana. Desesperadamente. Meu Deus. Você nunca me disse. Disse. Você que não me ouviu. E por que você está falando isso só agora, Angélica? Porque se você tomou o Matheus de mim, Rosana, por que é que você não pode tomar o daquele taleninha? Você está querendo me ajudar e me aconselhar depois de tudo que acabou de me contar? Porque eu acho que o Matheus ainda pode ser seu, Rosana. Eu vou morrer de inveja, mas eu acho que ele ainda pode ser seu. Eu jamais poderia imaginar que um dia eu ouviria isso de você, minha irmã. Mas eu me sinto de alma lavada, Rosana, por ter lhe contato. Apesar de que, no fundo, eu acho que você sempre soube. No começo, quando eu me propus a lhe ajudar, você se apaixonou por ele. Foi, minha irmã. E fiz todas aquelas loucuras. Ele nem considerou os meus sentimentos. Eu não os levei a sério. Você falava que queria casar com Cristo, minha irmã. Você falava que tinha nojo de homens, está lembrada? Eu era mesmo muito tonta. Não era? Desmaiou no seu primeiro beijo. Acho que eu teria morrido se tivesse sido o Matheus. Irmã, que coisas você está me dizendo? Mas já passou. Já passou, Rosana. Sem mágoas, sem ressentimentos. Jura? Claro que eu juro. Claro que eu juro, minha irmã. Porque eu haveria de querer lhe ajudar a reconquistar o seu marido. Ai, você acha que isso será possível, minha irmã? Você acha? Acho que só depende de você. Então me diga. O que você fez para conseguir tirar o seu marido dos braços daquela italiana Paula? Eu lhe conto, minha irmã. Eu lhe conto. Eu lhe conto, minha irmã. Eu lhe conto. Eu lhe conto. Eu lhe conto, minha irmã. Eu lhe conto, minha irmã. Eu lhe conto, minha irmã. Eu lhe conto. Eu lhe conto, minha irmã. 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 Você me fala isso, Juliana? Quer me largar? Como se o mundo acabasse por mim, caprichinha? Não fala bobagem, Matheus. Eu não vou saber viver sem você. Não vai ser fácil pra mim também viver sem você. Eu só tento percair isso.